E aí pessoal, beleza? Vamos aqui dar continuidade aos nossos vídeos Breath of Fire 2. No vídeo passado a gente fez um evento aqui no posto de Capitão. E tem uma coisa que eu acabei deixando de fazer que vai influenciar logo mais. Que é naquela parte que o carinha aqui tá ajudando a gente lá pra gente resgatar os FNs. A gente tem que... Naquela parte que eles aparecem com o bicho na cara a gente não pode matar eles. Eu acabei matando todo mundo. Na verdade era pra gente selecionar só o bichinho, pra poder matar o bichinho e resgatar a pessoa. Aí como eu não resgatei nenhum refém no poço, eu vou receber uma magia diferente da magia que eu receberia se eu tivesse resgatado todo mundo. A gente vai levar o carinha que ajudou a gente lá no esconderijo agora. Aí lá ele vai dar uma magia pra um dos nossos personagens. Como eu não resgatei ninguém, eu não vou ganhar a magia chamada Rangel que serve pra ressuscitar o negro morto. Mas em compensação essa magia vai ser aprendida pelo ball e pelo rei de mais tarde. Não faz muita diferença também. No lugar dela a gente vai receber provavelmente uma magia de cura level 2. Aí eu vou colocar na Nima. Porque ela não tem magia de cura. Mas a gente tem que ir na cama lá pra um esconderijo pra poder dar sequência. Eu vou pegar uma magia de cura. Como a gente não vai poder voltar pela cidade, porque o castelo está bloqueado, a gente vai ter que pegar uma atalha, vamos aproveitar que eu estou aqui perto do... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí aqui eu vou colocar o externo à liderança, e eu vou poder atravessar esse pinhaço aqui, depois que eu saio dessa batalha. Vamos lá. 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 Bem-vindo à casa, Rio. O que você achou que vai estar legal? Construindo os nossos quartos bem aqui. Vamos entrar aqui. Esse é seu vilarejo. Seus amigos são essas três pessoas. E aqueles rios lá fora, qual? Sou apenas o velho. Tem um grande arão chamado Rio de um quarto lá em cima. Ida, quer dar uma olhada nas instalações? Rio e Estãozinho. Estém, por que não vem conosco? Tudo bem. Agora, deixe-me dar-lhe a bênção de Santa Eva. Você será capaz de usar a magia Cura 2 com a providência de Santa Eva. Se eu tivesse resgatado todo mundo lá no poço, ele estaria me dando a magia Renew, que serve para ressuscitar o membro. Só que como eu não resgatei ninguém, eu não sabia que ele não era para matar as pessoas. Então eu vou ganhar uma magia Cura 2. Vai ser útil de qualquer jeito. A quem eu devo entregá-la? Por favor, discuta e decida. O que achou, né Magnifico? Você pode trocar seus companheiros do ponto aqui. Ó, o rei vai me ensinar uma de suas magias. Isso é fabuloso, mas seria como ensinar uma magia macaco. Então é isso. Essa pessoa terá poderes mágicos, mas sou melhor em magias de ataque. O que? Magia. Quem vai me ensinar uma magia? Não, eu não preciso. A propósito, esse lugar parece muito legal. Há um monte de livros. A propósito, esse lugar parece muito legal. A propósito, esse lugar parece muito legal. Você chegou ao lar. O que achou da casa? Uma pessoa lá embaixo vai me ensinar uma magia. Aceitar tudo o que me é oferecido nessa minha política. A propósito, esse lugar parece muito legal. A propósito, esse lugar parece muito legal. Agora eu vou só e ver como é que é o quarto Eu vou dar magia de cura com a Nina, porque ela não tem nenhuma magia de cura E além disso ela tem bastante AV também, então isso vai ser bem útil com ela Então eu vou deixar a Nina com magia de cura Bem então, que essa pessoa seja abençoada com a voz de Santa Eva Que a nossa Santa Eva esteja sempre com você, eu devo partir agora Aí aqui a gente pode escolher qual é o time que vai acompanhar a gente Deixa eu ver como é que funciona isso Eu vou deixar... Se bem que eles estão pulando aqui em baixo, eu não escolhi Os que estão pulando mais baixo então Vou deixar quieto por enquanto Eu queria o qual vai se dá pra levar ele por enquanto Porque ele tem que resolver aquela... Aquela questão lá de... Inocentar ele Beleza Agora a gente vai voltar lá pra cá também Se tivesse um jeito de ir automaticamente ia ser mais prático E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?